Rapaziadinha, chegamos na próxima casa e eu já amei mano, que isso? Mano, olha essa casa, a mãe vai amar, segurança e tudo mais, você tá maluco, eu também, guarda roupa grandaço Mano, olha só essa casa mano, que que é isso, que que é isso? Fico bem na cara da minha mãe, na hora que ela chegar por ali, ela não vai acreditar não mano, minha mãe, ela vai ter um troço, minha mãe vai ter um treco Então mano, aqui ó, já tá um contrato, só faltando seu autógrafo Mentira Verdade velho, já deixei tudo pronto Amor Mete essa caneta aí Meu Deus É isso Mãe, mãe, seguinte, essa aqui é a sua casa nova Mãe, eu juro, vem cá, olha aqui, vem cá mãe Ela merece, ela merece Ela merece Esse aqui é pra você Muito obrigado Por ter me criado, um menino respeitoso, uma mulher muito esforçada que você é Obrigado por ter me criado desde pequenininha Eu sei que não foi fácil pra você me ver com 15 anos de idade e superou tudo isso Então, eu sei o quanto mulher trabalhadora você foi, dos seus 15 anos pra cá você não conseguiu curtir igual suas amigas devem ter curtido Eu quero te dar tudo aquilo que você nunca viveu É, rapaziadinha, essa foi a surpresa, mano, da casa nova da minha mãe Gostou, mãe? Não mando, filho Eu tô tentando até agora De verdade mesmo Agora chegou aquele grande momento, tá ligado? Tipo, o que que você vai fazer agora? O que que tá passando na sua cabecinha nesse exato momento agora? Eu ainda tô perdida, eu não sei nem o que que eu falo O que que você vai fazer? Mãe, é o seguinte, depois de tudo isso, o que que vocês acham que, o que que tá passando na cabeça de vocês? O que que vai acontecer? Boa! Boa, vózinha, boa! Uma organização Vó, o bagulho vai ser o seguinte, eu não falo organização ainda da casa Mas já colocou ainda na cabeça que você vai ter que fazer a grande mudança, mãe? Tipo, você vai ter que mudar de casa, da onde a minha mãe mora hoje Vai colocar todas as coisas dela, vai se mudar pra essa casa Tipo assim, você vai ter que mudar de onde você mora pra cá agora Você já começa a ver frete, tudo? É, tem que ver o caminhãozinho, eu fico imaginando a bagunça que vai ser, vai ser, vai ser loucura Vai ser loucura, mas vai ser uma loucura muito boa Tita, seguinte, você vai fazer o vídeo da mudança da mãe Perfeito, pode deixar comigo Porque você vai ficar tipo lá em casa já, você vai tipo fazer a sua mudança, as coisas do seu Ah, mas eu vou fazer o vídeo não, é pra ajudar na mudança É, não, é pra gravar você fazendo a mudança É, pode deixar comigo, pode deixar comigo Vai arrumar seu quarto Pode deixar comigo, pode, eu vou gravar tudo, a mãe fazendo as coisas Isso E é o seguinte, aqui nessa casa, vocês já perceberam que tem que limpar a piscina, tem que chamar um piscineiro Tem que chamar o jardineiro, porque as folhas já tá grande, tem mato pra todo lado É uma casa que foi tipo, parada por cinco meses, tá ligado? Então, tem um pouquinho de coisinha pra fazer, tipo, tá sujo ali O que que eu vou fazer? Pra você não se preocupar com a organização da casa, eu vou chamar uma equipe de limpeza Uma equipe pra gente limpar aqui, um piscineiro pra limpar aqui É, essa equipe aqui vai ser contratada amanhã pra ajudar a grande limpeza da casa Ó, rapaziadinha, como vocês estão vendo aqui Mano, essa piscina tá tipo verde, só que ela é azulzinha, tá ligado? Então falta só tipo um detalhe Não, 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 não Vem, vem, vem! Cuidado da bozinha! Ah, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vamos, vamos! Chegou o bobeirão! Não, não vai fazer isso não! Chegou o bobeirão! Chegou bem na hora, salvou a veia! Vamos jogar ela! Eu ajudo! Pate as costas! Ai, ai, ai! Eu quero fazer um desafio pra quem vai pular nessa piscina aqui desse jeito, mano. É o seguinte, a primeira... Nossa! Varentiza! 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 Mano, olha! De verdade mesmo, uma coisa que eu quero muito é que essa casa seja uma guerra de trollagem. Do jeito que tá sendo aqui. Ó, amanhã a gente vai fazer a grande limpeza na casa. Eu vou gravar tudinho pra vocês. Mas, mãe, de verdade... Ó, eu quero que volte às origens. Do YouTube onde tem trollagem, do YouTube onde tem brincadeira, do YouTube onde o povo dá risada, tá ligado? Eu quero, mano, todo mundo se divertindo. Mano, 24 horas da hora. É isso que eu quero pra essa casa. Mãe, é sério, mãe. Eu acho que eu tenho que dar um pulinho de comemoração. Um pulinho de comemoração, mãe. Um pulinho de comemoração. Vamos fazer o seguinte... Você grava... E a gente joga o Leo. Não! Ainda não! Eu vou... Ó, eu vou fazer um desafio pra quem vai pular na piscina... Eu vou fazer um desafio pra quem vai pular na piscina... Do Lago Nesse. A piscina verde. Mano, eu juro, essa piscina tem até lagartixa morta. Não, é nóis! Mano, é porque vocês não tão vendo. Ô... Tem galinha morta, hein? Várias coisas... Tem, mano... Tem uns bagulhos muito loucos aqui. Então... Eu quero ver quem vai ser o primeiro a pular na piscina de verdade. Eu vou fazer um desafio valendo piques. Tá bom? Aí, aí, aí... Eu comecei a falar a brincadeira da rapaziada. Eu não sei quem vai pular. Você. Entrei na piscina três da manhã. Eu vou entrar na piscina três horas da manhã. Eu quero ver quem vai entrar comigo. Uou! Já vai? Meu Deus, já! Ó... E sabe uma coisa que eu quero, Tita? Fazer batalha de irmões. Batalha de irmões. Irmões? As batalhas de irmões. Rapaziada, é o seguinte. Eu tenho a Letícia como meu irmão. Irmão. E o Felipe como minha irmã. Gente, irmão. Que irmão. E é o seguinte. A gente vai pegar os irmãos da Nath. Vem, irmão. E vai fazer uma batalha de irmões. Irmões contra irmões? É isso. Irmões contra irmões. Você sabe que eu tenho três irmões, né? Demorou pra você. Ó, sabe o que a gente vai fazer com eles? A gente vai pegar um balde de leite podre. E vai tacar neles. Tipo, isso do Ogui, tá ligado? Na hora que os irmões, ela não tiver vena. Ela vai pegar um ovo podre e dar vena pra ver se fazia assim. Sabe o que meus irmões vão fazer comigo? A gente vai entrar no quarto, um de cada. Pegar todas as roupas e jogar na piscina. Ah! Demorou. É isso? É isso? Ela quer me dança. É. Então ela vai ter. Sabe o que a gente vai fazer então? Ela vai chegar no meio da noite com os dois e assim todos. Acorda todo mundo assim. Ah! Boa, Felipão. Boa. Sabe o que a gente vai fazer então? Sabe o que a gente vai fazer então? Não sei. Não pensei ainda. Mas ela vai passar na ideia que eu vou fazer no primeiro. Vai. Vai, Letícia. O que você vai fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode... Olha aí. Eu vou saber. Vai. Fala pra mim. Não. É melhor não, né? É. É melhor não falar agora porque eu ainda não estou com a cabeça... Pensamento para isso agora, tá? Porque eu acabei de dar casa pra mãe. Mas, gente. Essa casa aqui vai ser uma verdadeira bagunça. E amanhã eu quero saber quem vai estar na equipe de limpeza pra arrumar tudo isso aqui amanhã. Você vai coordenar? Tá lá pro banheiro? Isso. Olha aí. A Nath está com... Ei. Nath. Felipe. A Nath está ali, vó. Nath. Eu tenho a função pro seu Robles. Ele arruma todas as comadões de casa. Aê. Ele vai arrumar todas as cozinhas que tem um monte de cozinha. É. Alguém conhece alguma Nath aqui? Gente, então é isso, mano. Vamos deixar essa parte de organização pra amanhã. Porque agora a gente vai sair pra jantar. Todo mundo. Mano. Hoje foi só a entrega da casa. Mano. A casa já... Mano. Essa casa vai ser muito massa. Tipo, de verdade mesmo. Eu tô querendo muito que ela seja tipo a baguncinha, tá ligado? A baguncinha que a gente gosta. Amanhã... Ó, de verdade. Amanhã a gente não vai limpar a casa de um jeito normal. A gente vai... Mano, eu vou tacar tudo água aqui, ó. E eu vou sair deslizando daqui ali, ó. Nesse chão lisinho. Ó, vai ser... Vem cá. Eu tenho uma ideia pra você. Vem cá. Pra nós? Ixi. Vem. Vem. Não, amor. No matinho, no matinho, amor. Ó, deixa eu falar pra você. Aqui dentro. Não, amor. No amor do céu. Deixa eu falar, ó. Aí, quando a gente vier aqui pra gravar, os meus pais vão vir aqui também, certo? Hum. Amor, tô falando que é pessoa. Ah, tá. Ah, que é pessoa. Aí, os meus pais vão vir aqui também. Amor, que é isso? Você viu o que ela falou? A gente vai no quarto dos seus pais usar a banheira. Ah. Cê viu? Não, amor. Amor, que é isso? Ó. Aqui, seus pais vão tá sentindo aqui. No quarto da notícia. Que é isso? É lá no escurinho. Uai, se ela não usa, nós usei por ela. Amor, agora eu sei. Deixa eu falar, ó. Os meus pais vão tá crescendo porque eles moram aqui, né? Tá crescendo? O que? Ô, que zera, viu? Deixa eu falar. Agora você vai ficar quieto. Verte a câmera aqui também. Seguinte, amor. Vocês vão estar aqui sempre. Aí eu vou chamar os meus. A gente ir um dos nossos irmões contra irmões que troam nos nossos pais todos. Eeeee! É! Não, gostei! É no, né? Nós vamos uns os poderes dos irmões. Aqui está em minha casa. Eu quero estudar tudo. Não é segredo. É a coisa da boa. Vai ser da hora. Vai ser da hora também. Vai, vai, vai. Gente, é o seguinte então, mano, a gente vai deixar o baguncinho assim. Mano, tem muita coisa pra fazer ainda na casa. Mano, a gente vai deixar a casa assim, porque... Mostrei a casa pra mãe hoje. A mãe ainda nem andou na casa inteira ainda. Então ela vai... Quer dar uma bortinha nela pra ver? Aí eu vou dar uma bortinha com a minha mãe agora. Mano, foi muito rápido, tá ligado? A gente viu a casa, a gente gostou. Né, amor? Né, Tita? É mesmo, é mesmo. Você vê, ele pergunta se a gente pode ficar no seu quarto mesmo. Aí você concordou. É! Você falou, é mesmo, é mesmo. Não, era outra coisa. Não era? Eu falei pra você prestar atenção. Eu entendi o quê? A gente vai comer? Eu falei, é mesmo, é mesmo. Olha! Aí, gente. Mano, a gente já vai logo fazer um churrasquinho. Mano, tem muita coisa pra fazer. Eu quero que vocês acompanhem tudo. A Nath sempre vai estar postando no canal dela. A Nath vai viver aqui 24 horas. É como se ela morasse aqui. Porra, você pode fazer um quarto aqui. Sabia, né? Mas agora que eu vou ter? Mas você vai fazer um quarto? Vou, Lai. Não, você vai fazer mesmo um quarto? Sim. A gente vai ter que fazer metadinha, amor. Ó, vamos fazer metadinha. O nosso quarto vai ser junto. Pra gente já ver como vai ser a vida de casado já. Se vai aprovar ou não? Rapaziada, a Nath, mano, vai gravar muito aqui. Então, mano, já faz o seguinte. No primeiro link na descrição do vídeo... Pré-estreia. 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 Oi, Timor. Pra ver como vai ser, né? É. Pra ver se vai... Se vai encaminhar bem, né, vô? É, se vai rolar mesmo. Valeu, vô. A gente já sabe que vai rolar porque você não sai da casa deles. Ah. Já sabe, né? Falou. Pra ver se vai rolar ou rolar. Mas é o seguinte. Ah, entendi. Vai rolar. Deixa eu falar, gente. É o seguinte. Mano, o primeiro link na descrição do vídeo vai estar, mano, o canal da Nath e também da minha irmã. Porque... Mano, é o chifrão, hein? É o chifrão bater na bala. É o chifre, Renan. Bateu o chifre. Mano, por quê? Às vezes eu vou estar lá na casa dos meninos gravando e elas vão estar gravando aqui, tá ligado? E, mano, as trollagens vai estar acontecendo muito. Então já vai no canal dela. Se inscreve muito. Mano, se inscreve de verdade. Porque você vai ver todos os conteúdos nessa casa no canal da Tita e no canal da Nath, tá ligado? Listo. Amor, você vai chamar suas amigas pra colar aqui? Vou, amor. Sério? Vou chamar minhas amigas. Vai chamar a Ana Júlia também? Vou. Sim, agora vai ser a guerra de amigas, então? É, mano. Vai ser tipo isso, tá ligado? Não, mas não é que as amigas são as minhas amigas. Quem que vai... Quem você vai chamar pra vir pra cá? Vai ser a Ana Júlia, a Pérola. A Pérolinha. A Pérola. Nossa. Vai se divertir tanto e ir com todo mundo. Vai ser muito bom. O que mais? Revoadinha. Ó, seus amigos, não. Nada de revoadinha com o menino nessa casa. Vai pro lado. Não, revoadinha com o moleque nessa casa, não. Tá louca? Tá louco? Vou fazer sim, Léo. Não vai fazer não. Não vai fazer não. Sim, prepara. Nô, olha isso. É, vai ser sim. Vai ser sim. Se sair no canal, porque é sim. Você vai fazer? Meu canal vai ser nosso. Eu vou chegar acabando com a festa. Eu vou chegar chutando tudo. É só não deixar ele entrar, Tita. Se você jogar fora, se acontece coisas erradas, eu vou jogar nessa piscina aqui. Isso aqui, mãe? Isso aqui tá saindo do controle, você tá vendo, né? Eu só saio do controle. E você? Vai trazer quem? Eu vou trazer só minhas amigas, só. Que amigas? A Dara, Vans, meus irmãos. Mano, então é isso. Gente, vai ter muito vídeo. De verdade mesmo. As meninas vão gravar demais aqui. E eu quero bagulho da hora. Eu não quero essa cada parada que não eu quero. Eu quero que vocês usam. Piscina, coisa boa. Olha, churrasquinho. Tá legal, né, vó? Eu tô esperando falar do meu quarto. Que quarto que é o seu? Qual que você quer? Vai ter que participar da batalha de quartos. Se você ganhar. Seu cabelo é gostoso. É gostoso. Ai, que cabelinho gostoso. Seu cabelo é gostosinho. Todo mundo pegando o cabelo na vó. Vai, todo mundo. Deixa eu ver, vó. É peruca. Não, pera. Vai, faz. Você acabou a piscina. Não, vou fazer um topetinho na vó. Gente, eu tô falando. Moicano. Moicano. Vó, você vai participar da... Você vai participar das brincadeiras pra ganhar o quarto? Claro que eu vou. Duvido. Vai. É do cotonete? É do cotonete. Você vai ter que bater, mas devagar. Não pode ser forte. Ah, também não tem como, né, do Nanense. Ô, dona Godelinha. Aproveita e dá uns cutucão. Não, sério. Fão, hater. Fão, hater. É, oi, vó. Vamos comer, gente? Mo, vai riscar meu carro. Vai, vai, vai falar. Vai, vai falar. Nossa, eu quase caí. Eu tenho te levado com o carro. É, com certeza. Ele vale um milhãozinho. Gente, esse é amassado. Cuidado. E você? Um amor verdadeiro. Cê, acabou de falar do carro. Sai. Ô, amor verdadeiro. Vale mais que um milhãozinho? Vale. Vale, né? Já suado, hein? É, eu tô. Vamos nessa, gente, comer? Bora. Gente, agora que eu expliquei pra vocês como que vai funcionar essa grande casa. Mãe, tá feliz? Não, eu tô demais. Tá? Vamos lá. Eu tô falando de uma pele de quarto, mas eu vim dos quartos. É, vamos lá ver os quartos. É. Vocês querem escolher o meu quarto? Opa. Eu acho que a mãe tem direito. Eu vou brigar pelos todos os quartos. Se eu ganhar todos, é todos meus. Eu esqueci. Ah, eu vou ficar lá na casa. Ah, tira, 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 tira. Mãe, o melhor quarto é esse aqui que faz, esse aqui. Esse é o meu. Olha isso, mãe. Dá pra brincar de esconde-esconde aqui. Dá pra brincar de esconde-esconde demais aqui. Mãe, a sala é muito grande. Gostou? Amei. Mãe, você vai ter imóveis pra colocar nessa casa? Não, não, é isso que eu tô pensando. Sério, vai ter imóveis? Você falou pra mim, por que você tá passando essa cabecinha? Eu pensei assim, imóveis. Mas tem só o sofá e o sofá. O sofá é a mesa. Não, a mesa era junto. Não tem mesa em casa? Não, não. Essa é a mesa, o palcão de vídeo-sala. Não tem mesa. Meu Deus. Meu Deus. Mãe, olha a parte de cima da casa. Nossa. Legal, né? Cara, um, dois, três. Nossa, ali é a parte do... É, ali é a parte que você vê lá fora. Ali, mãe, vai lá ver. É um salão de jogos. É um salãozão. É muito grande essa parte. Você não viu ainda. E aí, mãe? Meu Deus. Que lindo, lindo, lindo. Linda aqui, né, mãe? Nossa, espaço enorme. Grandaço. Não, lá embaixo já é enorme. Aqui em cima... Imagina, mãe. Nossa. Fazer um salãozão de jogos aqui. Tem a gente... Mãe, esse é o seu quarto. Esse é o seu quarto? Esse aqui é o quarto que ela está falando que é o dela. É mesmo? Estou falando para vocês. Bom, hein? Letícia quer muito esse quarto. Ela quer muito esse quarto aqui. Peraí, eu tenho que ver primeiro. Se eu gostar, é melhor. O maior é o seu, que tem closet. Tem closet o meu? Mãe, esse é o maior. Então, eu não entendo. Não, eu vejo isso que você... Esse é um dos quartos maiores, porque esse aqui tem banheiro no quarto, ó. Nossa. Nossa, delícia. Nossa, delícia, mas tá... Tá cheio. Você vai deixar, Felipe? Junca, mas que grande. Acho que esse aqui vai ser o meu, hein? Sonha. 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 Eu acho que... Eu vou sonhar, hein? Mãe, tem sua janela, não tiveria ali. Vai, vai ver seu quarto. E aqui dá para vir lá embaixo, lá fora. Porra. Porra. Olha, esse aqui é o outro quarto. Esse aqui ou é meu ou o da Nath. O seu, da Nath? Porra, vocês não vão ficar mais um quarto? O que é isso? Oh, meu Deus. Olha, esse do aqui, hein? Olha, não dá nem para vir. O que é isso? O que é isso que vocês travaram? Dá mesmo. Eu não, né? Eu estou em nada. Felipe, deixa eu travar você aqui. Você pensou em colocar um pedaço de pau aqui no meio? Já era. Tudo no armário, né? Tudo, tudo, tudo. Banheira. Ui, uma banheira. Esse banheiro tem banheira, mãe. E é quentinha. A Bó já experimentou ela. Como assim? A Bó entrou aí dentro e eu abri a torneira. Essas vizinhas aqui já estão abusando. Legal, né? Banheira enorme. Esse é o banheiro desse segundo quarto e desse... Não, do segundo e do quarto quarto, né? Quarto, quarto? É, quarto, quarto. Ah, porque é daqui a fim. Isso. E esses dois não tem banheiro. E esse aqui, mãe, é a suíte. Esse é o grão. É. Nossa, e grande também. Grande, são todos grandes. Olha. Caramba. Nossa, até Apple. A cama vai ficar perdida aqui daqui. Não, a cama, você vai colocar uma cama solteira aqui. Você vai colocar uma cama solteira aqui. A cama do Felipe aqui vai ficar... Mãe, vem conhecer. Mano, eu acho que o quarto da minha mãe é um dos quartos mais massa que tem. Quero ver essa reação. Olha isso. Você não vai ficar aqui não, mocinha. Você não gosta de sonha, você não vai nem se encontrar com ele. Mãe, esse é o seu close. Esse é o close. E aquele armário ali, que gostei? É um armário. Pai, olha o seu quarto, pai. Olha isso. Olha o quarto do meu pai. Nossa! Mano, é grande. Ah, que lindo! Ah, meu rosto! Meu Deus! Jesus, eu saio! Ai, esse não! Olha, quem? Olha, você estava dentro do armário, de pé. E a minha vez eu dei para frente da casa. Legal, hein? Ó, a missão. Vamos voltar com um gatinho e vai para o armário. Bonito, né? Essa aqui é a frente da casa. Legal, pai? Olha, olha... O seu close, mãe. Já teve um close na sua vida? É, eu sou muito... Um closet. A Lidia queria porque... Eu queria ir para frente do meu close. A Lidia queria porque queria do seu close. Olha isso. Olha isso. Tem armário pra caramba, mãe. Nossa, tem até aqui em cima. Olha, espelhinho aqui. Olha, espelhinho. Está bonita, hein? Olha, espelhinho aqui. É, espelhinho aqui. É, espelhinho aqui. Nossa, eu estou gritando. É, espelhinho aqui. Olha, espelhinho aqui. Banheirando. Olha, tem uma banheira lá. Mãe, você vai ter uma banheira no seu quarto. Ah, linda. Gostou? Aham. E aí, Tita? Vou voltar, hein? Olha, olha. 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 Gostou, mãe? Que razão. Mãe, é grande. Bonita, né? É muito massa. Como vocês conseguiram uma casa dessa, gente? Vocês são doidas. Ai, desculpa, mãe. Eu sou muito boa em essa coisa, entendeu? Que grandíssima. E eu, né? Eu te trouxe. Você viu? Quer sentar naquela banheira lá, vó? Ai, não. É, pra dar uma descansadinha, né? Vou comprar a igreja. Eu vou comprar até meus sais. Traz os sais de banho da menina. Ô, Nath, quer tomar um banho? Quer tomar um banhinho, amor? Na banheira? Aham. Olha, olha, até brilha, né? Eu quero. Mãe, depois sabe o que eu acho que eu vou comprar pra você? Umas cadeiras, mesa. Que eu tô cansada. Olha todo mundo. A gente tá aqui desde tarde. A gente tá planejando isso aqui. É muito grande. Legal, né? Precisa de cadeira, né? Precisa de cadeira, mesa, tapete. É, mas, ó, você vai ter que trazer tudo que tem na sua casa e vamos ver o que vai faltar pra comprar nessa casa. Ó, eu já sei, amor. Eu já sei que agora já voltamos. Hã? Mesa do baralhinho. Mesa do baralhinho. Mesa do sinuco. Bebida, carne, né? Churrasquinho. Churrasquinho. Carvalho. Tá botando uma bastante coisa pro churrasco, né, amor? Tudo, né? Pra gravar assim, então, explicitamente tudo, né? Você quer fazer? Você quer fazer um churrasquinho? Eu mandei um colchão solteiro pra tragar o frango dele. Ó, tem que ter que comprar papetinho. 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 Papetinhozinho. Tu pode esquecer dela, né, amor? Mano, ó, de verdade. Eu vou só esperar meus amigos voltarem à viagem do líder. E, mano, depois eu vou fazer uma mega festona. E a gente vai ter que deixar essa casa em ordem até eles chegarem, tá ligado? Tipo, o Boquinha, mano. O Boquinha, eu vou falar pra ele fazer o melhor churrasco. A gente pode até fazer uma carninha ali, ô, outra. Mas eu vou chamar o Boquinha pra comprar as carnes. E, ô, outra. O Renato chegou aqui, bicho do dinheiro. O Thiago comprou a R8 agora. Linda, linda. Renan, ele tem uma M2, só que ele guarda tudo na poupança. Os meninos lá têm grana. A Nath também. Então, sabe o que você fala? Fala pra ele dar uns presentinhos pra casa nova. O Gui. O Gui, o cara que tem mais dinheiro naquela casa. O Gui guarda tudo. Ai, tadinhos. Depois você tá trabalhando com o meu estômago, vai fazer isso assim, tá? Gente, aí tá comendo o máximo, falou. Ó, vamos ver o que... A Dani também. A Dani, a Dani tem grana. Perde um jogo de cozinha. Vamos fazer um... A gente foi no chá de cozinha dele. É isso, ó. Vamos fazer um... Vamos falar pra esse povo... É um chá de bebê. Contribuir. Não é chá de bebê. Mano, tem... Chá de casa nova. Mano, eu juro, tem coisa pra pôr nessa casa. E eu não aguento pagar tudo isso aqui só assim, não. Meu amigo tem dinheiro, eu pico pra eles. Oxi, não aguento. O que é, irmão? Gostou da casa? Ó. Tem, irmão. Mano. Qual foi? Ó, apaga as luzes da casa, hein, que... Olha, vai vir coisa cara. Se não é energia, vai gastar. Porque tem bastante não, hein? Olha. Boa, boa. É, Leozinho. É, Titinho. Gostou da casa? É isso. Eu amei. Agora... Parece que nem acreditamos ainda, né? É. Vem cá, Felipão. Mano. Aqui, ó. Os meus irmãos. Irmões? Os meus irmões. Vem comigo, mano. Essa casa aqui vai mudar a nossa vida. Miseramente. Vai mudar de tipo... Agora vai ser guerra. É, não. Vai ser... É, vai ser... É, vai ser... É, vai ser... Os meus irmãos vão acabar com vocês, tá bom? Mas, mano... Mas, tipo, de verdade, vocês moravam lá e agora vão morar aqui. Vocês são felizes? Nossa, de massa. Tipo... Tipo, você vai chegar da escola, tal, pular na piscina. Tipo, ficar na casa, tá ligado? De boa. Vai assistir uma TV. Vai ter, tipo, sinuca. E no meio disso tudo. É, eu vou fazer uma mesa de... Uma sala de jogos, sabe? A gente ainda tá se reestruturando aqui. Tá tudo certinho. Tem que ficar cada coisa. Qualquer coisa, só uma tortada em alguém, né? Tem mais um quarto ali, verdade. Com banheiro. É você, vó? Gostou? Bom, rapaziadinha, então é isso, mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Todo mundo viu a casa. Gostou, mãe? Parabéns. Essa é sua casa. Te amo. Te amo a minha vida. E aproveite essa casa. Com certeza. Vamos só se aproveitar. Essa aqui é só a primeira. Se tudo der certo, continuar com Deus abençoando a nossa vida. Vai vir muito mais da nossa vida. Amém, amém. Amo muitas de vocês. Obrigada. Te amo. Gente, lembrando, não se inscrevam no canal da Nath e da Letícia. Elas vão estar gravando muito aqui nessa casa. Vai trazer as amigas. Sem amigos. Vai trazer as amigas. É o que vai mais ter. É o que vai mais ter. Não é pra trazer a ter a raiada. Olha, eu vou afogar cada um naquela piscina lá. O pai pode? Não. Eu que mando. Nessa casa aqui, eu que mando. Essa casa é eu que mando. Vai, vaza. E é isso, mano. Deixa o likezão. Valeu, falou. Tchau, tchau.